Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece o que você mandou Que pra isso eu tenho dom Vamos pular Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece o que você mandou